E aí pessoal, mais um vídeo aqui, finalzinho de tarde, hoje o dia foi puxado pessoal, hoje cedo um reboque na moto, fui buscar dois reboques de palma até meio dia, a tarde fui buscar um reboque de mandacaru a 12 quilômetros de distância daqui, já deixei uma palma cortada rabotando para as cabras já estão degustando aqui, eu vou ali mostrar as outras que estão comendo ali, dando cabeçada acompanha o vídeo aí até o final pessoal olha o sistema aqui como é que é, até o reprodutor vinha do mato, está comendo uma palminha a gente está dando essa palma para eles, para Deus que logo logo vai chover, eles estão fortes para fazer cabrito tem muita cabra seca aí, que pariram no mês de maio, para junho, tem umas que já estão mojadas, mas tem muitas que estão prontas para ser cobertas, chover com 15 dias, entra tudo minucio, tem quatro reprodutor, tem uma aqui que a gente vai capar, não gostou dos cabritos filhos dele, tem uns cabritos um pouco fracos, esse pronto, esse está de frente aí, esse boia com pardo, ele é filho desse boia lá, com uma cabra parda, mas os cabritos saem tudo na linhagem de pardo sai até golado, mas sai fraquinho, aí não dá muito certo para a gente aqui a gente que cria campo, é bom animal com ganho de peso, igual esses aí, esses reprodutores aí esse mochotói, esse outro tira tudo, os cabritos bons, cabritos pesados só vocês aí que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixe seu like comente e compartilhe tem umas cabras que comem rápido, elas se afastam do coxo, essa aqui, essa azul, tem outras que lá já comeram, aí tem outras que não comeram ainda não, tem inclusive umas branquinhas ali, as mais fraquinhas, elas não comem, ficam esperando, as outras saem, tem bastante palma aí, as outras saem, elas encostam e comem, se a gente não fizer isso pessoal, as cabras caíram, mas fracas de uma vez, a situação complicada, o mato tem muito palco seco, mas como deu uma churrinha no meio de mar, unho, unho, sempre deu um sereninho, apodeceu a folha vira o dente do pardo, se a gente não der uma raçãozinha, essas amorjadas, essas parelhas essas amorjadas, tem umas amorjadas já pegadas para aparelhar aí, tem 3, tem 3, tem essa boazinha que está aqui, a tabelbrada, esse cabriguinho é filho dela, tabelbrada, tem uma roxona minha lá, depois eu faço um vídeo com ela, especificamente falando sobre ela para vocês, e tem uma pretinha que está lá, lá no final, lá no recanto, lá, uma pretinha está amorjadinha, para aparecer esse mês já, se Deus quiser ameaçando a leiteira da gorda, viu, a gente está cuidando, gastando muito, mas estamos renovando mais, poucos que estão afracando, já estão todos ficando bonitos, filmando para frente aqui, filmando para frente, não, tem umas tão gordas pessoal, elas, a gente solta de manhã, elas ganham o mato, quando é essa hora, vamos encostando aí, a gente bota palma, porque os cabritos estão um pouco fracos, aí, a gente dá palma, os cabritos já todos tem um separado lá do outro lado, comendo palma também, aí o que acontece, elas comendo palma energética, elas produzem mais leite, e os cabritos, consequentemente, melhoram, comendo palma também, e o leite da mãe, fio, aumenta, aí fica top, top de luxo, a gente está comprando 300 reais de palma, há pouquinho, 300 por mês, o primeiro mês passado, esse mês eu comprei, então, a primeira desse mês é essa aqui, essa rodada aqui, a primeira do mês, agora, puxado, que é sábado, domingo, feriado, não tem trégua, não, é direto, aí também, para os cabritos, a gente está comprando farelo, para as ovelhas, milho, é rojão, e que se for botar na ponta do lado, para ser muito criador aqui, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, se for botar na ponta da caneta mesmo, é, gastando mil reais por mês, essas criações, é, em uns quatro meses, quatro mil, vamos dizer, compensa, porque se a gente for juntar essa criação, todinha dá um bom dinheiro, e os cabritos, a gente está escapando, é, quase 50 cabritos, um pouco, um ano, a renda dá 250, tem aquele crescimento maior, 300 reais, então, a gente não está jogando dinheiro no mato, não, quem cuida de animais é defeito, é um, um lucro pequeno, não é a curto prazo, não, é a longo prazo, em média, um ano, a gente está, mas hoje, se a gente fosse, vender essas cabras, dá para pagar o que a gente está gastando com elas, e sobrar ainda uma coisinha, não existe, negócio que a gente ganhe 100%, sempre tem que, a gente tem que ter um, um gasto, tem que ter um, perca, eu não digo perca, é um, um gasto, e o lucro diminui, perder a gente não perde, morre muito, e somos muitos animais aqui também, mas, mas a gente, insiste, é o que a gente aprendeu, e isso nos, 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 cativa muito, de vir cuidando desse bicho, o meu tempo todinho, no final de semana, sempre eu, ia uma festa, ia um aniversário, um batizado, mas só posso ir, sair só a noite, no final de semana, que eu trabalho mais, porque, pego o sábado e o domingo, botando a ração, para dar o, o meio de semana, todinho, no meio de semana, a gente fica só cortando, vem de manhã, bota, vai embora, a tarde vem novamente, e, o tempo é pronto, agora o sábado e o domingo, é certo, é trabalho, é luta, e a gente já, deu uma da carona da ovelha, cara, ovelha da ratão, ovelha da carona, ovelha da carona, é isso pessoal, então vamos, finalidade da ovelha aqui, vamos encerrando aqui, peço a vocês aí, que se inscreva todos no nosso canal, que ative o sininho das notificações, deixe seu like, comente, compartilhe, e, compartilhe principalmente no grupo da família, no grupo dos compradores, no grupo de quem gosta de animais, quem gosta da vida na roça, a gente está mais precisamente aqui no, na região nordeste do Brasil, mais precisamente no município de São João do Tigre, Paraíba, região muito seca, como vocês que são inscritos aí no nosso canal, que acompanham há bastante tempo, a gente vinha com um sofrimento muito grande, aqui por água, eu estava conversando com meu pai hoje, se não fosse, a gente ter encontrado um poço ali com bastante água, água não é boa, mas a criação está bebendo, a gente estava pior, estava pior a nossa situação, pode ter certeza, porque a gente, vamos dizer que eu falei aí no início do vídeo, que a gente estava gastando quase mil reais de ração por mês, em torno de mil reais, e se fosse comprar água, essas caras bebiam dois caminhões d'água de 250 por mês, estava 500, vamos dizer 1.500, aí o negócio apertava, aí o lucro era pouco, viu pessoal, mas graças a Deus, a gente encontrou um poço com 1.200 litros d'água por hora, está tudo cheinho ali, a gente está dando água aos vizinhos, os que querem pegar, estão pegando água aqui também, graças a mim, bom Deus, está tudo dando certo, e valeu pessoal, não esqueçam, a gente deixa seu like, comentário importante, o compartilhamento, para quem tem o coração bom e quer nos ajudar a compartilhar para mais pessoas, veja o nosso vídeo, valeu, tchau e obrigado.